Música Por varaz esse escalato bem desanimado Pensei em desistir sozinho ou no quarto Desmotivado, sem forças Para prosseguir nas orações Peço a luz, encontro a paz com Jesus Cristo Foi na pior e não foi na melhor oração Sem os que eram amigos Mas tá firmo, agradeço Faz tempo com mim mesmo Vou olhar mais pra mim Perfeita de tempo com falsos amores Falsas ilusões e futuros afins Prometi, não parava em mim Mesmo que dessa porra eu não vou parar Até conquistar tudo que almeja Se bater, mas Deus guiará Eu já lutei, resgatei minhas forças Só precisei em me acreditar Agora o foco é acertar o foco Mas chano que machuco os tu custará Trabalha mais, me dedica mais Focar um pouco mais para ganhar mais Já que pra frente só quero ação O passado mostrou que nada é a tona É difícil quebrar a cabeça Mas o final é só honra e glória Enquanto tu crê, haverá chance Passa por onde? Deus dará horizonte Processo é lento, duro e trabalhoso Mas o final é sempre glorioso Muita fé, muita fé Muita fé, muita fé Enquanto tu crê, haverá chance Se faça por onde? Deus dará horizonte Processo é lento, duro e trabalhoso Mas o final é sempre glorioso Muita fé, muita fé Muita fé, muita fé Muita fé, muita fé Muita fé, muita fé Aê, eu só quero deixar bem avisado Que é o Jado CSP na produção, tá bom? Nós é o Zero Zero da Parada Esse é o Funk da Quebrada Fé